Música Nós já estamos de volta e nesse bloco nós vamos conhecer o 17º rio mais extenso do mundo. Uma água barrenta, rica em minérios e com uma das maiores diversidades de peixes. Por ele circula a produção de grande parte da região norte e é estratégico para o desenvolvimento de Rondônia. Confira a importância e os encantos do rio Madeira. Música Esse é um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. O Madeira, considerado um dos cinco maiores rios do mundo em abundância de água. Ele nasce nos Andes, entra no Brasil por Rondônia e deságua no rio Amazonas. É de lá da nascente que vem grande parte da contribuição para a elevação das águas durante o inverno amazônico. Para formar o rio Madeira a gente usa toda a água que o Aporé coleta, toda a água do rio Mamoré, somada ainda com o rio Bene, Madre de Dios e Abunã. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e o consórcio Santo Antônio Energia, apontou a existência de mais de mil espécies no Madeira. Dando atualmente o título ao rio Madeira, dentro dos rios mais analisados, de um rio mais diverso do mundo. Em 2014, surpreendeu, atingiu mais de 19 metros e deixou muitas famílias desabrigadas. Os impactos ainda causam incertezas e surpresas. Para muitos, tornou-se um rio desconhecido. Bem, sabíamos o período da pesca, sabíamos o período onde o peixe saía, qual era a época, qual era a época que ia encher e o período que ele ia secar. Hoje mudou tudo isso. E agora fica tudo difícil para a gente planejar alguma coisa aqui. É muito difícil, porque quando a gente espera secar, está enchendo. Aí fica difícil para a gente. Ele é um rio que ainda está em processo, vamos dizer assim, de evolução. Trabalha muito as suas margens. A própria geologia, onde o rio passa, o rio corta, ela é uma geologia variada, complexa. E isso contribui de forma significativa para o volume de sedimentos que ele transporta. A força da vazão do rio Madeira faz dele um local estratégico para a exploração do potencial hidráulico. Aqui estão duas das maiores hidrelétricas do Brasil. A partir do terceiro, quando for construído esse terceiro potencial hidrelétrico, vai ser um rio navegável, vai ter uma saída para o Pacífico. Por aqui também circulam muito do que é produzido no norte do país e se alcança os mercados internacionais. Em 2014, quando o Porto Organizado concentrou toda a movimentação de mercadorias, passaram por aqui mais de 3 milhões e 700 mil toneladas de cargas. Estamos acompanhando o crescimento da economia e, por que não dizer, principalmente do agronegócio, do setor produtivo que cresce a cada ano. A soja liderou a movimentação com mais de 1 milhão e 900 toneladas, seguida do milho com 780 mil, o semireboque com 197 mil toneladas e o açúcar com mais de 104 mil. Este ano, com a movimentação distribuída para os demais portos, a estimativa é que o volume de cargas apenas aqui no Porto Organizado supera em 1 milhão e 700 mil toneladas. E as exportações dos nossos produtos, eles são mais que viáveis através da hidrovia do Rio Madeira. Rio Madeira é do pôr do sol que encanta moradores e turistas, dos botos que fascinam a cada aparição. Que alimenta, encanta, produz, interliga as comunidades, cenário poético dos enamorados, indispensável para o desenvolvimento sustentável de Rondônia, da Amazônia Legal e demais regiões do país. Nós ficamos por aqui, mas amanhã tem muito mais. Música Música